É mais um jogo difícil, uma equipe forte, uma equipe que não é à toa que está na primeira colocação geral do campeonato. É uma equipe que nós vamos precisar estar muito equilibrado e com o apoio da nossa torcida para a gente conseguir o nosso objetivo. Você não vai poder contar com o lateral direito Daniel Borges, que foi expulso, também não terá outro atleta que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que é o Zotti. Como você planeja montar esse time do Fogão? A gente tem algumas opções e dentro dos treinamentos a gente está testando até a gente achar a melhor opção para entrar ali e nos ajudar a conseguir a nossa vitória. A diretoria do Botafogo faz a promoção de ingressos. Até que ponto é importante também o comparecimento do torcedor botafoguense, seu Márcio? É muito importante o comparecimento da nossa torcida. Esse jogo do Juventude foi um exemplo disso. A torcida do Juventude lotou o estádio, empurrou o time. Não digo nem os 90, porque foi mais de 90, o árbitro deu 9 minutos a mais. Então foi muito mais de 90. E o torcedor do Juventude estava ali incentivando e empurrando o time deles para conseguir a vitória. Que graças a Deus nós estávamos bem postados e iluminados também no dia. As coisas caminharam para o nosso lado e até com um pouquinho mais de sorte a gente poderia ter conseguido a vitória. Tal foi realmente a entrega do time e o espírito que o time jogou esse jogo. Márcio, é evidente que o Botafogo ainda está buscando a sua classificação. Mas assim como foi o jogo contra o Juventude, essa partida contra o Guarani já serve até como uma preparação para o Botafogo. Já vê o tipo de adversário, de equipes que o Botafogo pode enfrentar em uma eventual segunda fase. Equipes mais qualificadas, que podem exigir mais do time. Tanto o Juventude contra o Guarani, contra o Tom Benso, que é o próximo jogo. São equipes fortes, equipes que realmente vão dificultar muito a nossa vitória, o nosso desempenho. E é claro que serve como um exemplo para o Mastinais, mas não chegamos lá ainda. Então nós temos que pensar agora e agora nós temos que dar um passo de cada vez. Agora é o Guarani, nós temos que fazer o nosso máximo para que a gente possa conseguir essa vitória que nos deixa numa condição muito boa para uma classificação. Mas isso não aconteceu ainda. Nós temos que lutar, fazemos o nosso melhor para conseguirmos. Marcio, ainda falando da ausência do Daniel Borges, você tem algumas opções ali para a lateral direita. Tem o Felipe, jogador experiente, que já atuou nesse setor aí sobre o seu comando, também já fez vários treinos. E também tem um jogador jovem, que é o Codó, revelado aqui pelo Botafogo. Jogador que já teve oportunidade com você também, jogando na lateral esquerda lá na cidade de Sertãozinho contra o Guarantiguetá. Existe a possibilidade também do Codó ganhar uma oportunidade nessa partida? Existe. É um dos jogadores que estão como opções nossas e dentro dos treinamentos, se realmente ele mostrar que tem condição e se sair melhor do que os outros, ele vai para o jogo. Se não, a gente vai optar por outro jogador. Marcio, o Botafogo tem problemas, o Guarani também tem, não tem talvez o seu principal jogador, o Fumagalha, que está suspenso. Até baseado nisso, que tipo de Guarani você espera encontrar um time talvez mais fechado, como foram a maioria das equipes jogando contra o Botafogo aqui em Ribeirão Preto? Que tipo de jogo você espera enfrentar contra o Guarani? Um jogo difícil, como sempre, como foi lá no Brinco ou qualquer lugar. Cara, eu volto a falar, equipes como o Guarani, como o Juventude, como o Tombense, como o Ipiranga mesmo, são difíceis em todos os lados. Pode ser aqui, pode ser fora, vai ser um jogo difícil, jogo onde quem estiver mais equilibrado, quem estiver melhor no momento ali vai conseguir levar vantagem no jogo. Quanto à saída do Fumagalha, um jogador muito inteligente, um jogador que eu tive a felicidade de trabalhar, um jogador que dispensa comentário pela sua condição técnica e pela sua inteligência de entrar na área, de entrar no espaço que se cria. Então, é claro que o jogador que entrava vai entrar motivado, querendo um lugar, e isso faz com que às vezes dificulte ainda mais. Mas o Fumagalha, a gente não pode tirar o mérito de um grande jogador que ele é, né? Então, talvez o maior ídolo hoje do Guarani é ele. Então, a equipe, com certeza, perde um pouco. Para fechar, você imagina que esse deve ser o jogo mais difícil do Botafogo nessa Série C? E até se você concorda com isso, você pediria para o torcedor ter um pouco mais de paciência, para que o Botafogo consiga, é com calma, construir o resultado que precisa? É sempre que o próximo jogo é o mais difícil, né? Então, hoje, nós temos que pensar no Guarani. Então, é claro que isso que você falou é importante. Que o torcedor venha, que prestigie, que incentive o nosso time, que tenha um pouco de paciência com alguns erros que possa cometer, que possa acontecer, né? Mas que esteja do nosso lado. Porque isso vai trazendo, realmente, um poder muito forte, uma força muito grande e acaba fluindo do nosso lado. Então, é por isso que, às vezes, muda você jogar em casa ou jogar fora. Talvez pela força de uma torcida, né? Pelo pensamento positivo, todo mundo puxando para o mesmo lado. E essas coisas, com certeza, fazem muita diferença. Beleza? Marcio, bom dia. A diretoria está fazendo promoção de ingresso para o jogo de segunda-feira. Qual é o papel da torcida nesse jogo de segunda-feira? Se você pudesse dar um recado para a torcida do Botafogo, chamando para esse jogo, o que você diria? Que ele confiasse, né? Que ele viesse. Eu acho que o nosso grupo de jogadores já mostrou, realmente, que está imbuído do melhor. Eu acho que ficamos um jogo só fora do G4. Então, nós estamos muito perto de uma classificação. Uma classificação para uma série que tem, realmente, muitas coisas envolvidas, até financeiramente. Então, eu acho que é a hora do nosso torcedor estar do nosso lado, encher, realmente, o Santa Cruz, para que possa se tornar, realmente, uma coisa muito forte do nosso lado. Então, não tem hora melhor. Música 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 Música